Minha skin que era vermelha e amarela ficou assim Eu vou te contar como isso aconteceu Eu tava explorando meu mundo tranquilamente Quando eu quebri um bloco sem querer e caí na lava Não, 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 vou morrer Ué, mas eu não tô tomando dano, véi, que legal No final daquele dia eu fui dormir Mas tava sentindo que algo tava meio errado E quando eu acordei... Meu Deus, o que que aconteceu? Por que que eu perdi minhas cores, véi? Meu Deus, eu preciso falar com o verde agora, mano Ele deve saber o que que eu posso fazer Ô, verde, olha o que que aconteceu comigo Eu choquei o que que aconteceu, mano Cê não tá vendo? Eu perdi as cores, cara Ah, relaxa, mano Isso aí eu sei como resolver Tá aí, qual é a solução, cara? Oxi, por que que será que ele fechou o server, véi? Ai, velho, ele me paga, ele me trollou Como é que eu vou recuperar as cores da minha skin agora? Pera, ele me mandou uma mensagem Entra de novo aí, Geleia, eu reiniciei o server Tá bom, tô entrando Tomara que eu tenha recuperado as cores e que tenha sido só um bug, véi Ué, o que que aconteceu com o servidor, véi? Bem-vindo ao mapa Colorscape, Geleia Aqui você vai conseguir recuperar suas cores Nossa, ainda bem que eu tenho você, verde Você me salvou, cara É, ainda não, mano Eu já escapei desse mapa, mas a regra diz que quem já passou por ele não pode ajudar um novato Então você vai ter que passar pelas sete fases coloridas sozinho Ah, não, véi Bom, então vamos lá Mas pera, você vai me deixar sozinho aqui? Bom, eu não disse isso Tu vai ter que completar os sete níveis sem a minha ajuda Mas eu vou junto contigo, pode ficar tranquilo Tá bom, aqui tem a porta de início Vamos ver aqui Tem um bloco de neve, outro bloco de neve Como é que eu... Abra essa porta! Tem uma shulker box aqui Bloco de ferro, pode ser colocado em bloco de neve Tá, então eu devo ter que colocar esse bloco aqui E esse bloco aqui E vai iniciar o mapa Nível 1 Sala verde desbloqueada Geleia, isso aqui é a primeira sala E em cada uma delas Você vai recuperar uma parte do seu corpo Tá, eu tenho que achar uma combinação aqui nessas alavancas Completar o enigma Aqui nesse shulker box Que eu não consigo chegar Eu não sei nem por onde começar, véi Coloque o vidro aqui Que vidro? Acho que é aquele vidro lá de cima, ó Você tem que sair voando e pegar lá, ó Eu acho que é aquele lá Ah, garoto espertinho Eu acho que eu consigo pular aqui e abrir essa shulker box E pegar um vidro Você me ajudou mesmo Você tentou me trollar, véi Não foi essa a intenção Mas deu certo Tá, eu coloquei o vidro aqui E agora Acho que eu já entendi Eu tenho que conseguir 6 vidros pra preencher isso aqui Então, eu tô vendo esses blocos aqui Eu acho que é bloco invisível, né? Mas será que isso aqui não é um parkour não? De alguma forma Tá, eu tenho que achar uma combinação pra essas alavancas Talvez tenha algum padrão aqui nessa sala Que eu não esteja enxergando Ou, sei lá Eu vou tentar fazer tudo assim Não E tudo assim O único padrão que tem aqui é que é tudo verde, né? Parece uma sala inteira de chroma aqui, mano Olha só, dá pra virar um universo isso aqui Toma Ó, tem uma vela aqui Que tem 3 velas Será que tem mais velas? Porque daí talvez tenha alguma coisa a ver com isso Tipo Achei outra alavanca O que é essa alavanca feita? Abriu o parkour Nossa, mano Ainda bem que eu achei ela Eu tava procurando uma coisa e achei outra Não O cara caiu aqui Esquece a teoria das velas Eu achei outro vidro Que eu posso colocar ali Só deixa eu dar uma olhada aos redores aqui Por um jeito que não tem nada Vamos colocar outro vidro aqui Pronto E agora? Ainda falta 7 Não Você tá contando meio errado Ainda falta 7 Errado Não tem certeza 2, 3 É falta 4 Deixa eu tentar entender esse negócio Essas velas aqui Tá me incomodando, mano Olha só Tem 3 velas Será que eu tenho que puxar a alavanca 3? É... Não E se eu puxar a alavanca 1, 2, 3? Também não, véi Não aconteceu nada Cara, eu tô vendo agora Que tem uma shulker box ali em cima de onde eu tava Como que eu não vi isso antes? E por que você não me avisou, véi? Ué, você subiu lá em cima e não pegou, Jaleia Que isso, mano? Você tá cego Deixa eu ver aqui Vamos ver o que que tem Sou muito burro, mano Vou ter que fazer tudo de novo O que que tem aqui? Um machado E outro vidro Esse outro vidro eu posso colocar aqui E o que que você vai fazer com esse machado? Ele pode quebrar lã verde Porém, ele só pode quebrar um bloco Então eu tenho que senter Ah, tem uma alavanca aqui Então eu vou quebrar, né? Uh, combinação Outro baú e uma alavanca A combinação é 1, 3, 4, 6, 7 1, 3, 4, 6, 7 Uh, molecote Consegui outro vidro Boa Só vai faltar um vidro agora E a gente vai conseguir passar pra próxima fase Deixa eu colocar essa alavanca aqui Que ela dá pra colocar em bloco de esmeralda E o que que eu fiz? Abriu outro parkour E agora eu vou escapar da primeira sala Vamos, é só fazer o parkour aqui Oh! Não me empurra Você pula, daí eu te bato E daí você vai mais Sai pra lá, ô miséria Acalmou, fez parkour Consegui outro vidro E agora, senhoras e senhores Tum O que que vai acontecer aqui, véi? Será que eu vou recuperar a minha cor? Vamos ver Voltou mesmo, cara Caraca, Geléia Você recuperou tua perna, mano Perfeito Agora eu tenho que passar da fase amarela Geléia, ainda falta 6 fases Pra conseguir 6 cores E recuperar toda a sua skin Bom, então vamos começar, né? Eu tenho que preencher os vidros de novo E pra isso eu preciso encontrar enigmas escondidos nessa sala E eu já encontrei o primeiro Por que que esse mapa gosta tanto de vidro, né? Opa, opa Olha a alavanca, abri outra coisa aqui Tem água aqui, Geléia Por que que você tá me batendo? Água não é amarelo Tá, se você já passou por aqui é muito fácil, mano Porque você tem um QI de menos 3, né, verde? É, com certeza É muito fácil E olha só Ó, eu vou até te dizer como é que faz Ah não, eu esqueci Você vai ter que aprender O verde tá fazendo igual aqueles professor, mano Professor, como é que faz a conta de 2 mais 2? É, eu esqueci Ah, esqueceu Opa Tem um mergulhinho aqui Uma sugar box E abriu uma alavanca que pode ser colocada em lã amarela Tá bom Pelo menos um vidro eu já tenho Que eu consegui ele no cantinho Eu vou colocar aqui Eu posso colocar uma alavanca aqui E abrir um parkour pra mim Perfeito Mas... Pera aí, mano Essa alavanca tá com cara de... Ah... Olha só Eu venho aqui 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 Aí eu venho E ó Pum Aí Aí Tá te zoeira, né, mano? É só ver... Ah! Vai lá pro outro lado da sala Uhul Passei Agora eu venho pra cá Pra cá E eu tenho que fazer um parkour Ali naquela escada Minha nossa Vai embora Ah, mano Por que que você fez isso? Calma, eu já sei Tem que vir aqui Nossa, eu sou muito bom no parkour, moleque E eu consegui outro vidro E uma escada Essa escada pode ser colocada em carpete cinza, claro Onde é que tem o carpete cinza? Ali, moleque Segundo vidrinho Pum Concluído com sucesso E o terceiro vidrinho vai tá nessa sugar box aqui Ó Eu consigo colocar uma escada aqui Boa Veio uma alavanca que eu posso colocar em feno Eu me lembro disso Eu tive que fazer isso sim, velho Caraca É verdade Para de me zoar, verde Daí teve aquele bloco azul Que eu tive que colocar lá Aham, sei O que que abriu aqui? Opa Não abriu nada, mano Abriu um parkour pro geleião Pro geleião Verdinho vai cair Ih Ih, eu vou ficar aqui, ó Calmou, geleião Vem pra cá Completei esse parkour agora O verde vai tentar me derrubar Mas eu vou ser mais rápido que ele Ai Consegui Um machado Que quebra Tronco de eucalipto Distorcido Desmagado Eu cheguei também Não sei se é distorcido NAAA Você é um pilantra Isso que você é NAAA Reseta o servidor aí pra nós Tal, o verde conseguiu me dar um machado de volta com comandos E agora eu só preciso encontrar o tal do eucalipto descascado pra poder quebrar Será que ele fica ali em cima? Pode ser que sim, mas pode ser que não Deixa eu ver aqui Não, não é ele não Como é que você vai subir lá? Não sei não, hein Acho que é mentira isso aí Deve ter alguma coisa embaixo d'água, mano Não é possível Ah, eucalipto descascado Cadê você, eucalipto? Deixa eu ver se não tem aqui na sala anterior Eucalipto descascado Ah Tem os eucalipto aqui Mas não Ah Tem um baúzinho aqui com coisas que podem ser colocadas em blocos de ouro Interessante Agora toma de volta esses negócios aí pra eu não roubar ainda mais E eu preciso colocar esses blocos que eu consegui ali naqueles blocos de ouro Ah Ah, é bem tranquilo aqui, molecada Nossa senhora, que sensação boa Tranquilo? Tem certeza? Você tem certeza que é bem tranquilo? Não! Você acha que é bonito ser feio, é? Calmou Agora vem aqui, veio uma pá e um bloco de vidro Bloco de vidro é pra completar lá E a pá quebra pó de concreto cinza Esse aqui tá fácil Tem um bloco ali, ó Que é o que essa pá vai quebrar Boa demais Essa alavanca pode ser colocada em lã amarela Galera Ah, lá em cima Ah, eu vou ter que subir lá de novo Mas antes deixa eu colocar aqui Meus outros dois bloquinhos Só falta dois, mano Eu vou subir primeiro Pra eu recuperar mais um pouquinho Falta três ainda Você tá muito devagar, geléia Eu fui muito mais rápido que você Eu não me importo O importante é que eu tô conseguindo Você tem que me dar apoio moral No momento que você recuperou a perna Eu já tinha recuperado o corpo inteiro, cara Ah, cara Você tá sem habilidade Vamos, geléia Por favor, eu só preciso passar esse parkour Sem deixar o verde me bater Vai, geléia Eu confio em você Eu acredito que você não vai conseguir Ah, veio só mais um vidro E eu preciso quebrar mais uma coisa Com uma picareta de ouro Que é arenito talhado Eu acho que é esse aqui, né Ihuuu Aí, verde Olha o que eu consegui, molecão O que você vai recuperar agora, geléia? Agora é a sala laranja Vamos ver o que eu vou recuperar Tá bom, quase metade do meu corpo já voltou Nossa, você ficou estiloso assim Eu deixava seu skin assim pra sempre, mano Imagina, geléia Metade de geléia e metade de pedra Bora fazer o seguinte É, eu tenho que dropar Quatro tulipas laranjas aqui E completar o enigma pra chegar lá Aqui tem umas lav... Ai! Por que que não toma dano? Será que é porque eu sou de pedra? Ah, faz sentido Ui, 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 ui Calma, eu achei uma alavanca aqui Alguma coisa mudou Ai, meu Deus Eu não sei o que que mudou Agora a gente tá pegando fogo É isso Ah, ali atrás daquele vidro tem uma tulipa Eu só preciso quebrar o vidro Pode vir Eu não deixo Ah, mas não... Ah, tem uma tulipa ali Será que eu consigo pular e pegar ela? Peguei! Ah, devolvi Que raiva, mano Deixa eu voltar lá Ô, verde, você só tá me atrapalhando, mano Eu ajudei você a pegar impulso Ah... Peguei a tulipa Boa, já tem uma tulipa Eu preciso de mais três E agora? Quer dizer, primeiro eu deveria tentar pegar... Ah, eu consegui! Eu achei que não dava pra alcançar isso aqui Que legal Então eu consegui um bloco de acássia que pode ser colocado em cima de tábuas de acássia Ou seja, eu posso colocar aqui Isso aqui me permite chegar em outra shulker box Nossa, mano, é muito satisfatório concluir essas partes Isso aqui eu posso colocar em um bloco de mel Que é esse bloco aqui Ativar E o que que mudou? Abriu um parkour Tirei o sol, tirei o mar pra liberar um parkourzão E agora eu tô pulando Vamos lá, vamos lá Ai, eu sei tudo Não tem nada aqui, Geleia Não tem nada aqui nessa shulker box Você não pode interferir com o meu negócio É sério, não tem nada aqui Ô, verde Eu acho que você tem que amadurecer, velho Mas eu sou verde Então, você tem que amadurecer Eu vou ficar igual a você, assim, sem cor Tá bom Não tem nada Devolve Não vai devolver, não? Pelo menos eu consegui outra tulipa Mas e aí, você não vai me devolver o que tem no seu inventário, não? Eu preciso dele Eu preciso dele pra fazer alguma coisa Eu quero um boneco do Geleia Se você prometer, eu te dou de volta essa pá aqui Eu prometo que eu vou comprar um boneco do Geleia na lojadogeleia.com E te dar Ok, então eu vou confiar na sua palavra E se você quiser um boneco igual ao que o verde vai ganhar É só acessar lojadogeleia.com E também procura nas lojas de brinquedos mais próximas da sua cidade Que já tá despalhando aí pelo Brasil E olha só, já tô aqui com a minha pazinha e ela pode quebrar a lã laranja Quebrando a lã laranja, a gente consegue progredir Porque eu tenho uma lã laranja exatamente a... Ô, verde, onde é que tem uma lã laranja? É... Me ajuda aí, eu não tô encontrando lã laranja É, tudo é laranja É, mas eu preciso de uma lã laranja, uma lã laranja Na outra sala não tem Não tem lã laranja aqui, sai daqui, não tem nada aqui, sai! Ai, você não consegue não me ajudar, né, velho? Consegui um bloquinho de brito Que eu já precisava pra desbloquear isso aqui Olha só, olha só E eu consegui uma picareta que quebra arenito vermelho E tem um bem ali, ó Você conseguiu um vidro, agora só falta cinco Boa, consegui mais um Uma alavanca Parece que alguma coisa moveu na lava Opa! O que moveu aqui na lava? Vamos dar uma olhada Abriu mais um buraquinho ali Eu olhei com câmera útil E tem outro vidro aqui, perfeito Com esse outro vidro, a gente chega aqui Já leia sumiu, cara E consegue chegar no segundo vidro concluído Eu tenho duas tulipas, mas eu ainda preciso conseguir mais duas E agora eu não tenho mais nenhuma opção, né? Opa, abriu outro negocinho aqui, ó Outra tulipa Outro bloco aqui Já consegui três vidros Eu tenho três tulipas Faltou uma tulipa e três vidros Cara, eu tô com a impressão de que nesse arenitinho aqui tem mais alguma coisa, mano Aqui, ó Botaram a shulker box virada pra trás Pra ficar mais escondida ainda, mano Ah, e essa shulker box aqui consegue quebrar vidrinho Esse vidrinho aqui Ou aquele ali Será que eu quebrei esse aqui? Quebrei esse aqui Consegui a quarta tulipa Vamos jogar as quatro tulipas aqui E abriu esse negócio Que tem um machado e outro vidro Esse outro vidro eu coloco aqui E eu preciso quebrar agora Madeira de acássia descascada Por favor, geleão Seja isso aqui É isso aqui Consegui uma espada e outro vidro Essa espada aqui vai me fazer quebrar Você quer que eu gaste outra espada, mano? Essa espada aqui vai me deixar quebrar esse vidro daqui E esse vidro tem outro vidro Geleão vai recuperar mais uma parte do corpo Vamos, geleão Nossa senhora Que parte será que eu vou recuperar agora? Será que é o braço, o tronco, a cabeça? Agora é a sala do geleão É vermelha, mano Que doideira A gente passou pelo verde Que é você E depois passou pelo amarelo Que é metade de mim O laranja Que é a mistura das minhas cores E agora vamos pro vermelho Que é a outra metade de mim Pô, se eu recuperar tudo agora Eu vou ficar muito feliz Vamos ver, velho Vamos Aí, você recuperou o braço esquerdo, cara Ah, mano Mas eu sou destro Mas se eu te olhar por trás O seu braço é o direito Tá, para de viagem aí, mano Me ajuda a completar esse aqui, por favor? Eu não vim aqui pra te ajudar Ai, tá bom Só vim pra me atrapalhar Craftite a chave aqui Eu tenho que craftar uma chave usando esses três materiais Uma plantinha do Nether Esses três aqui Para de me bater, velho Vamos encontrar os parkours que tem escondido por este mapa Achei uma sugar box Abri a sugar box E tem uma escada que pode ser colocada em bloco de cogumelo vermelho Eu já sei onde tem bloco de cogumelo Olha ali, grisada Nossa, eu sou muito bom, verde Não preciso da sua ajuda, mano É, e eu juro que não tem nada naquela árvore Você não precisa ir lá Não tem nada Eu não preciso Porque eu vou em cima dela Aí, ó Consegui o primeiro vidro Só falta cinco agora E agora, já que o verde falou que não tem nada Eu vou olhar aqui embaixo E... E vai se arrepender E não tem nada Não tem nada Como que... Você tá... Você não tava zoando? Não, eu tava falando sério Você acreditou em mim Eu não sei mais se eu acredito nele, gente Amigo ou inimigo? Não sei O importante é que eu botei um vidro no seu umbigo Cadê o próximo enigma? Ó, aqui deve ter alguma coisa escondida em algum lugar aqui, tá ligado? Aqui tem uma escada Que... Ah! Cara, tem uma sugar box ali atrás daquele bloco Como que eu não vi isso antes, mano? Eu não peguei Ah! Como é que abre e pega o negócio, velho? Eu abro e você pega Eu não consigo nem subir ali no parkour Para de me empurrar, cara! Peguei, peguei Machado de ferro Que quebra... Tábua de... De mangueira Mangueiral Mangrove Acho que tá lá no outro... Na outra fase Eu tenho que voltar pra encontrar os tábua Mano, eu tô andando pelo mapa inteiro Eu não tô encontrando mangrove, velho Será que é isso aqui? É isso aqui É isso Tem um baúzinho com um coral Opa! Já consegui um item daquele crafting lá E essa picareta aqui pode quebrar netherrack Agora Cadê a rocha? Ah, tem netherrack Aqui dentro da árvore, se eu não me engano Aqui, ó Só apertar aqui E tem outra shulker box Com mais um item do crafting E uma alavanca Que pode ser colocada Aqui no cantinho da sala Eu vou recuperar mais uma parte do corpo, gurizada Aí, ó Abriu o outro parkour Vamos subir este negócio aqui Agora Eu lembrei que esse parkour é bem difícil, hein? Você não consegue passar nem da primeira parte Você voltou no tempo pra falar isso, né? Passei da primeira parte Já tô na segunda Passei da segunda E consegui chegar na shulker box Essa tesoura aqui Quebra carpete cinza Ah, isso aqui é carpete cinza Boa! Mais uma shulker box Mais um vidro Mais um item do crafting E uma escada Que pode ser colocada em carpete cinza Claro Então é só a gente vir aqui Coloca essa escada ali Nossa, mano Eu sou muito profissional, véi Você pode botar qualquer mapa de puzzle Que desde que não tem o verde Atrapalhando e me empurrando toda hora Eu consigo A geleia também não consegue A geleia é ruim Mas tem uma laje ali Tem uma shulker box Mas tem uma laje Como é que eu... Não dá Quebra Não dá Não, não eu Quebra aquela laje Os itens do crafting Eu acho que eu tenho que jogar aqui É Boa! Consegui a chave A chave eu tenho que jogar Neste bloco Aqui É, nesse aqui E aqui tem mais uma alavanca E mais um vidro Eu já tenho quantos vidros Vamos colocar aqui Quatro vidros, moleque Falta pouco, geleia Deixa eu tentar encontrar Uma lã vermelha aqui Pra eu colocar Essa minha alavanca Que é o que tá faltando Pra minha sobrevivência Ali tem uma lã vermelha O burro Opa! Abriu mais um parkour E o geleia vai errar de novo Porque ele Não é um main hunter autêntico Não, main hunter eu sou Eu não sou parkoureiro Ah, ele conseguiu Ah, isso aqui me permite Quebrar aquela laje lá agora Tamo quase Tamo quase recuperando Mais uma partezinha do corpo De pouquinho em pouquinho Tem aquela redstone geleia Tem uma redstone ali, cara Tem certeza? Consegui mais uma picareta de ferro Que quebra bloco de redstone Ai, o cara tá adorando me zoar, né? Ó, é só quebrar isso aqui agora Ih, senhoras e senhores Olha o que que tá abrindo aqui Preto Nossa senhora Vamos ver qual parte do corpo Boa, moleque! Só falta o braço e a cabeça, mano Eu tô muito feliz Mas eu ainda Opa, achei uma shaker box Assim fácil? É, e aqui tem outro buraquinho aqui Que tem outra shaker box Essa shaker box aqui Tem concreto magenta Que pode ser colocado Em cima de concreto magenta Inclusive, ó Pum! Mais um concluído Ah, eu posso colocar Em cima de concreto magenta É aqui Perfeito Aqui tem mais uma shaker box E como eu disse Dá pra colocar um botão Em cima desse pilar de púrpura aqui, ó Pum! Apertou o botão E um timer começou Peraí Não tem nada aqui Sai daqui Sai Não! Não! Para! Ah, cara Tinha tempo Vai de novo Vamos lá Sai daí, verde Sai daí, verde SAI! Eu vou te ajudar então Ó, pega o impulso Pula Ah, acabou o tempo, cara Você estragou meu... Para! Deu, deu, para! Vai lá pro cantinho Tá de castigo Eu nem queria mesmo Corre, 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 corre Ih, acho que estragou o timer Não, não Sai daqui, verde Boa Consegui chegar aqui E agora eu vou pra onde? Pra cá Hum... Eu posso ir pra aquele parkour ali Ou... Me graveto Isso Na nossa... Se o verde fazer isso de novo Ele vai ser banido Do próprio servidor Ah, eu caí de burra agora Ah, agora foi Agora foi Eu posso escolher Entre ir pra aquela shulker box Ali do canto de cima Da esquerda Ou fazer esse parkour Aqui Que eu não sei se tem volta Tá ligado? Se tiver volta Melhor eu vir pra cá Ah, e agora? Não tenho muita escolha não Daqui não dá pra eu te bater, Geleia É, que bom, né? Se eu me derrubasse daqui Eu ia ficar muito chateado Eu vou tentar pular ali E pegar aquela shulker box ali agora Não, eu tinha que pegar o vidro Enquanto eu pulava Geleia, agora eu vou te ajudar então Eu vou parar de te incomodar um pouco E ser um bom inimigo Mentira É sério Que incrível Que incrível Obrigado Peguei o vidro Mas é só isso É só um vidro que vai me ajudar A completar aqui Mas ele não vai me agregar Na próxima parte do desafio, não Graças a mim Aham Pera, deixa eu dar uma olhada nessas Aham Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa torre aqui Que pode ser que tenha Algum detalhe Que eu não tô enxergando Ó, eu posso Ah, eu pude chegar ali Como eu sou burro É só apertar aqui Eu corro até chegar naquela shulker box ali, ó Vamos lá, vamos lá Tei Aqui Aqui, boa Achei que o verdinho ia me bater Consegui Uma picareta de netherite Que quebra Laje de quadros Pulido Onde é que tem laje de quartzo pulido Peraí, mas os vidros não tá completo aqui? Não, é esse aí o bobaião Ah, entendi, Geleia Você está vendo a laje de quartzo? Eu não Ah, eu sei onde é, Geleia Eu sei que você sabe Eu sei, eu sei Mas eu não me lembro Aham Tô sabendo Cara, não tem coisa de quartzo pra quebrar aqui Eu tenho que quebrar coisa de quartzo Vou procurar outra sala Não é na sala laranja Não é na sala laranja, Geleia Obrigado pela dica Obrigado pela rosa Opa, qual é? Não é esse aqui Ó, esse aqui não dá pra quebrar É esse aqui Ihuuu Nossa, quanta escada Consegui cinco escadas que podem ser colocadas em lã roxa Aqui, ó Chama Deixa eu subir junto, ué Não, você não vai Sai daqui Eu até não te ajudei Não É muito difícil Para de me empurrar Foi Isso aí é desculpinha Você tá sendo ruim Bota a culpa no verde Ih, lá Vamos nós Mano, eu odeio esse tipo de parkour, véi Não Foi, moleque Mas, o que que tem aqui? Você não me bate Você não me bate Não Não, não, não Não me derruba daqui Não me derruba daqui Amor Tem uma shaker box aqui Tem uma shaker box Boa, consegui Agora pode derrubar Essa shaker box quebra Painel de vidro branco E o vidro eu posso colocar aqui Três vidros concluídos Agora a gente aperta aquele botão E mapa repetitivo, hein Meu senhor Agora vem pra cá Pra cá, pra cá Quebra isso aqui E pula pra próxima parte Aqui tem uma shaker box Com uma obsidian chorona Que pode ser colocada naquele bloco lá Deixa eu dar uma olhada Se não tem mais nada aqui Pronto, não Geralmente é uma coisa por vez Ô verde Você aperta no botão Só por, por, por Como carinhoso Não Obrigado Você é um belo ajudante De recuperar cores Eu tô ajudando? Agora a gente vem pra cá E o que você quer me agregar? Por que eu vim pra cá? Hum Tá, e aí Eu não preciso dessa shaker box O Minecraft Eu consegui ela Antes de você me disponibilizar ela Por que você me trouxe pra cá? Ô, me dá uma dica aí, mano Na moral, velho Pera Tem alguma coisa aqui, mano Será? Oxe Tá bem, Geleia? Você tá preso agora aí, ó Se ferrou, mano Eu consegui uma paradinha da hora aqui Que é uma enxada E agora eu aperto aqui E essa enxada quebra lã magenta Essa lã aqui E eu consegui outro vidro E uma alavanca Que pode ser colocada Adivinha onde? Na ametista Eu não sei o que que abriu Mas abriu alguma coisa Algum parkour Aquele parkour ali Aperta o botão de novo, carinhoso Eu vou apertar o botão então, Geleia Nossa, cara Três Aperta logo Obrigado Você é muito carinhoso Vem, abre o bloco Aí, garoto Agora a gente vem pra cá Aí daqui A gente... Não! Foi! Passei, finalmente Nossa senhora Eu nunca fui triste E agora? Vamos, Geleia Eu acredito em você, Geleia Ah, não vou ter que pular A coisa aqui Consegui... Não! Tá bom Eu consegui uma picareta Que eu consigo quebrar Terra-cota em vidra assada Molenga Foi? É agora É agora Foi, Geleia Só ficar aqui na beirinha Foi! Consegui o vidro Cadê a Terra-cota em vidra assada? Purple Grey de Terra-cota Ah, tudo é roxo aqui Eu sou daltônico Eu não enxergo Deve estar em cima, né? De novo Sempre vai estar em cima Dá uma apertada lá Sabe eu ver o negócio? Se eu cobrasse Eu ia ganhar muito dinheiro Não, não aperta não Eu acho que ela está em cima Desse bloco aqui Se eu não me engano É, ó Tá ali mesmo, véi Aqui, ó Dá ali E Geleia Senhoras e senhores Abrimos mais um nível Qual parte do corpo Que vai voltar na fase azul Vamos ver Ih Ué Não voltou nada Ué, tá igual antes, Geleia Voltou o braço O braço Que eu olho aqui na tela O vermelhinho Uhul Agora sim, mano Vou poder fazer essa fase mais feliz Porque estava faltando cor na minha tela Agora eu tenho que conseguir Só a minha cabeça Então provavelmente Terminando essa fase Eu vou recuperar a verde Nossa, eu vou recuperar vermelho e amarelo Não um verde, né Ah, isso é muito idiota, mano Vamos procurar a primeira enigma Tem uma alavanca Onde tem uma alavanca, o joguinho? Tem aqui, ó Uma shulker box E dentro tem uma escada Que pode ser colocada Em bloco de lápis lazuli Ah, onde é que tem bloco de lápis lazuli, gurizada? Deixa eu... Você está vendo o bloco de lápis lazuli? Ah, brincadeira Deixa eu caçar aqui essa miséria Aqui! Ah, moleque E aí? Que que isso me ajudou? Só falta subir lá, né? É Eu uso o criativo É mais fácil Você usou? Por isso que você não está me ajudando, né? Espertinho Ah, lá em cima tem um bagulho, ó Ah, não dá para abrir seu shulker box ainda Lá tem outro shulker box Não dá para abrir Nós é anão, mano Ah, dá para subir aqui, ó Almô Aqui e agora? Aqui, será? Não, não vai ter que fazer esse parkour aqui Você teve que fazer esse parkour? Ah, não lembro, geleia Vai falando aí Vai falando aí Que eu vou demorar três meses Para fazer esse parkour Opa! Eu estava dizendo, né, gurizada? Olha só Tá aí, aí Eu cheguei aqui para quê? Eu consigo pular aqui agora Nossa senhora Ai, ai, ai Não Eu fiz tudo isso Ah, tá, é só voltar aqui, ó Nossa, tem que cuidar para não cair aqui, ó Só isso Pena que isso é ruim, né? Nossa, é só uma escadinha, geleia Ah, é muito difícil Eu estou batendo na parede, mano Foi, 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 geleia Boa, shulker box Com uma picareta de diamante E vidro tingido de azul Essa picareta quebra concreto ciano Que é aquele bloco ali E está muito estranho ver meu boneco Com a cabeça preta e branca, mano Se liga, verdão Aqui, ó Quebrou Obrigado O que que abriu? Nada Abriu o parkour Olha só, lá em cima Lá, lá em cima, geleia Olha lá para cima Eu já estou Olha lá, olha lá para cima, geleia Ah Olha, geleia, olha lá para cima Agora eu vou ter que subir aqui de novo Fazer essa miséria de parkour aqui Impossível Vamos lá Não Não me bate Não me bate Não me bate Tenta a sorte agora Ai, eu odeio esse mapa, mano Eu acho que eu vou ficar preto e branco para sempre Aí, ó Aí, ó Agora eu tenho que correr e pular bem aqui, mano Nossa senhora Cara, que negócio impossível Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu vou ficar preto e branco Foi Ai, agora para pular ali Foi Nossa senhora Nossa, eu tenho que ser rápido, mano Eu tenho que ser rápido Eu consegui, aí, ô verde Eu consegui Qual é o segredo? Por favor, não fecha Ai, que sorte Eu achei que ele ia fechar aquela alavanca ali, mano Tá bom Eu consegui mais um vidro E uma alavanca Esses dois vidros vão para lá E essa alavanca pode ser colocada em terracota Aquela bloco ali, basicamente, ó Ah, velho Eu vou ter que voltar lá naquele Ah Tá bom, tá bom, tá bom Essa alavanca pode ser colocada em terracota Em vidro assado azul Que é aquele bloco lá E para chegar lá eu preciso vir para cá Para cá, para cá, para cá Ah, não vou ter que Ai, tá bom Eu faço de segunda aqui, ó E agora eu tenho que Nossa, mano, que perigo Se eu errar esse vidrinho aqui Eu vou ficar muito chateado Ai, foi Foi Esse vidrinho aqui Boa Nossa, eu sou muito boa no parkour, mano Foi Puxei uma alavanca O que a alavanca fez? Ah Você conseguiu alguma coisa aí? Eu não consegui nada Abriu lá Abriu, 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 abriu Abriu Nossa senhora Eu sou o cara mais feliz do mundo Peraí, eu tive uma estratégia Se ele pegar um vidro Se eu ficar aqui dentro dele Ele não consegue colocar o vidro aqui, ó Ô, eu tô te ouvindo Eu esqueci de mutar, mano Nossa, eu sou muito burro Eu sei que você é burro Eu consegui mais um vidro Mas se eu continuar aqui Você não vai conseguir me tirar daqui, não Ah, vamos ver então Consegui o terceiro vidro Ele nunca vai recuperar a sua cabeça Tá Eu posso quebrar agora Minério de lápis lazuli E eu acho que é Este bloco aqui Abriu um baú E este baú tem Blocos de lã Que podem ser colocados em quartzo Que é esse bloco aqui Então eu vou ter que fazer aquele par... Nossa senhora Tá dizendo que agora... Ai, que ódio Eu caí Eu consegui, geleia Eu consegui Eu sou melhor que você De primeira ainda Agora é só pular pra... Eu ouvi um barulhinho de perna quebrando Foi, passei aqui Agora eu tenho que pular nesse vidrinho aqui Boa Aqui Aqui Foi Aqui E aqui Não dá pra bater nele daqui de baixo Não, para de tentar me bater, véi Que maldade Pula pra lá agora Naquele vidrinho Boa Nossa senhora Eu só preciso fazer esse pulo E pegar este vidro Eu tenho quatro vidros agora Mas... E o resto? Vai faltar dois, né? Os dois difíceis Como é que... Esse vidro... Como é que funciona? Dá pra colocar aqui? Dá pra colocar aqui, ó Esse bloco compactado aqui Eu estraguei sua estratégia Agora você não consegue entrar aqui Pra me atrapalhar Ó, aqui embaixo da água Tem cara de que tem alguma coisa Mas não consigo enxergar ainda não Se eu jogar esses blocos aqui Será que ele vai conseguir colocar lá? Ai, ai, ai O cara tentando me atrapalhar Ali tem outra sugar box Eu falei que eu ia encontrar Nossa, eu sou um gênio do marketing, bro Fingi que não encontrava Só pra galera ficar muito desesperada E agora é só pular aqui, ó Pum Tesoura que pode quebrar Carpete cinza Mas que carpete cinza, mano? Não tem carpete cinza aqui Carpete cinza, claro que tem gelo Vou dar uma zoeada aqui É que eu não quero descer Por nada do carpete aqui em cima, né? Vou dar uma olhada aqui em cima, então Ali, ó Falei que era aqui em cima? Sou um gênio, mano Pode me chamar de baianinho de malado Minecraft Quebrei o carpete Abri outro sugar box Peguei um machado que quebra gelo azul Gelo azul está exatamente aqui E aqui tem outro vidrinho Só falta um, molecote Tum E agora? Cadê a outra sugar box que eu não tô enxergando? Esse bloco aqui de areia não tá aqui à toa Ele tá por algum motivo aqui Eu só preciso saber qual Ah, mentira Tem uma sugar box aqui, véi Eu achei o vidro que faltava É agora que eu vou recuperar a minha cabeça E vou ficar bonitão, verde Vamos lá 3, 2, 1 e... Ah, tá de zoeira com a minha cara, véi Falta só o chapéuzinho, cara Tá bom, então quer dizer que se eu completar essa fase aqui Eu recupero minhas cores E eu já tô vendo que tem uma sugar box escondida Tô brincando Não achei nada ainda Eu só sei que eu vou ter que fazer parkour em vela, mano Isso vai ser ruim pra caramba Mas vamos começar aqui com esse parkourzinho de vidro Que eu já encontrei E talvez no topo dele tenha alguma coisa útil Tem mesmo, ó Tem... Um parkour de vela, cara Sim, foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei no mapa, ô verde Ih, não dá pra quebrar o vidro não, cara Mas você tá fingindo que você não sabe o negócio, né? Encontrei uma sugar box com o primeiro vidro de 6 que eu preciso E uma enxada de diamante que quebra painel de vidro ciano Provavelmente é aquele que você tava lá Não, não tem vidro lá Vamos fazer esse parkour de vela aqui pra ver qual é que é É muito fácil, mano O geleão é profissional, daí ele já quebra aqui Vem pra cá E... Será que tem algum sugar box escondido aqui embaixo? Ah, tem uma aqui em cima Você me empurrou Você que é sozinho? Não, você tava atrás de mim Daí eu tive que abrir a sugar box E quando abri a sugar box o boneco sai do shift Eu tava te ajudando pra você chegar mais perto da sugar box Não faz sentido pra você, não? O que faz sentido é você sair daqui, ó, irmão Agora eu pego de novo a minha sugar box E eu consegui o segundo vidro e uma escada Que pode ser colocada em um bloco de diamante Se eu não me engano Tem um bloco de diamante bem aqui atrás desse parkour Exato E esse bloco de diamante me ajuda a chegar Numa coisa não muito interessante Tipo, não me ajuda muito A não ser que eu consiga pular daqui pra cá E abrir esse sugar... Não consegui Acho que não é isso que eu tenho que fazer Vamos procurar o resto dos enigmas Eu já abri aquela sugar box Só deixa eu colocar os dois vidros que eu já tenho aqui Pra mostrar que eu tô progredindo pro verde Deve ter aqui embaixo alguma coisa escondida Não tem, eu sempre acho que eu sou um gênio Aí eu descubro que não Mas talvez aqui em volta Algum bloco Algum detalhe Aqui, ó Achei uma alavanca Ah, moleque Eu achei Eu falei que eu sou profissional Eu vou recuperar esse chapéu Não! Mas apertando essa alavanca Eu vou abrir um parkour Provavelmente Foi Abriu aquele Abriu o que? Eu abri e fechei? Não é possível Eu ouvi um pistão, gente Eu tenho certeza que eu ouvi pistão Ah, moleque Abriu aqui, ó Vai pra lá Sai pra lá Sai Pra lá Ó, daqui Eu não sei pra onde é Pra que serve isso aqui Porque, tipo Beleza, eu cheguei aqui Mas e aí? Não consigo abrir o negócio Eu acho que você precisa de uma ferramenta Ah, tem uma Sugar box aqui Com uma pá Que quebra aquele painel lá Ai, que burro Como que eu não enxerguei isso? E é que eu tô de óculos Eu nem preciso mais de óculos Consegui mais um vidro Terceiro concluído Metade do desafio Já tá progredido Aí você vai colocar? Então eu vou ficar escondido aqui agora Dessa vez eu não vou sair daqui não Ah, quero ver Você acha que vai me enganar? Pelo menos você não vai me atrapalhar então Pra colocar minha alavanca aqui Abrir aquele parkour ali Se você sair daí Eu vou colocar vidro, hein Eu não vou sair daqui não E se eu colocar um vidro Eu já te impeço de me atrapalhar Nossa, aí, voltei Vamos, geleão Aqui vai ser um pouquinho complicado Aí, boa Aqui, aqui Faz um parkour Mais um vidro concluído E eu posso quebrar Carpete cinza Com essa tesoura nova Que eu consegui Carpete cinza Tenho certeza que tem Ali, ó Aqui em cima desse pilar Tem o carpete cinza E ele vai me dar Outro vidro Cinco vidros E essa picareta aqui Quebra bloco de coral De tubo Mas o que que é isso? Não tem no outro mapa Dentro da água Não tem Não tem Ah, obrigado Não Mas é burro, cara Ai, meu Deus Consegui terracota Que pode ser colocada Em concreto branco Concreto branco Eu já vi aqui, ó Ele está exatamente Nossa, mano O verde é muito burro, velho Tenta me atrapalhar Mas não consegue E eu vou recuperar meu chapéu Eu vou recuperar meu chapéu Senhoras e senhores Esse é o geleião Tadá Vamos atravessar esse túnel aqui Será que vai voltar? Chapéu O que é isso? Meu Deus Estamos voltando para o mundo normal Meu Deus O que aconteceu comigo, geleia? Eu estou perdido O mapa está dizendo que Você achou que escapar era tão fácil? Quem é esse? Me deixa sair Sim, me deixa sair daqui Você nunca vai descobrir quem eu sou Você vai ficar preso aqui para sempre Não Não É hora de dormir E quando você acordar Você vai ver Continua E foi assim que o geleia Perdeu as cores E recuperou Em menos de duas horas Fizendo desafios Se inscreve no canal O geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau